Salve galerinha, aqui quem fala é o editor de Chefão e Chefona, esse é o vídeo parte 2 e no vídeo anterior vimos que o Chefão achou muita coisa boa, achou moto, achou computadores, até Macbook e um iPad, e isso meus amigos, isso é América, então nesse vídeo parte 2 já vai deixando seu like, seu joinha, compartilha para os seus amigos e segue o vídeo. Galerinha, chegamos em casa e as crianças já tá aqui ó, brincando com as Nerf, ó. Mamãe, eu tô aqui. A mamãe ajuda você, vem cá, que a mamãe puxa assim ó, segura, vai, puxa bem forte, vai, com a mão só não dá, vem filho, ajuda aqui o irmão. Ó, o Chefinho tá lá com outra, o Henry com outra, a Cristal ali, Jordinha aqui, as balanças, gente, as balanças eu nem mostrei na hora né, mas as duas tá pegando tá, as duas, ó. Vendo? Ó, essa aqui é touch, aí eu aperto aqui, vamos ver quantos filhos eu tô, isso aqui é Libra né, aí ó. Censurado por motivo de força maior. Olha lá, tá funcionando gente, novinha por baixo ó, bem o que o Chefão falou, pode levar ó, perfeita. A outra Libra, e aí aqui ele. O iPad tá até carregando, mas eu não consegui fazer ligar, esse outro aqui, eu nem tenho o carregador dele né. É porque isso aí é difícil né filho, tem sem e esquece, é só mesmo. Mas o iPad ó, novinho gente, ó lá. Aí vocês vão me perguntar, é porque a gente não tem o carregador, o iPad eu ainda vou colocar pra carregar, vou ver o que tá acontecendo. Aí vocês vão perguntar pra mim, mas só por favor, esses bagulhos não funcionam, não prestam, eu digo pra vocês, ó. Tem mais três tablets aqui ó, uma olhada. Ligou cara. E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um... Bateria normal, tá, que eu tô, eu deixei já meia hora reproduzindo, a bateria tá cheinha. Olha lá, ele já tava com bateria, eu não carreguei. Ele já tava com bateria. Ele já tava com bateria, eu só liguei. É mesmo, você acabou de colocar ali pra ligar. Ó, facilmente eu posso deixar aqui ó, pros neném ficarem brincando, pô. É, porque eles ficam no celular às vezes né. Aí agora, tá vendo que ele tá bloqueado ali em cima, eu tenho que ver como que faz pra desbloquear ele. Mas ó, olha isso aqui, e não é ruim não, tipo assim, ele funciona, funciona bem. Gente, no descarte, tá doido. Um áudio bom ó, né, tem um áudio bom. Aí ó, ó o fim. Olha lá, Henrique, pra você assistir desenho. Colocar pro George os desenhos dele, porque eles só ficam no meu computador. Aí tem mais dois aqui ó, que eu vou ver como que liga, porque aqui é um padrão antigo, tá vendo? É um cabo antigo né. É, mas é muito eletrônico né. Ah, não funcionou, a gente bota no descarte, gente. Olha, esse aqui, esse aqui é o modelo 5, cara. Cara, esse aqui ó, tem até aquele touch aqui que você rela aqui, ele lê tua digital e ele desbloqueia. Então assim, muito provavelmente os americanos que jogam esse tipo de coisa, muito provavelmente eles tiram a senha, tiram tudo. Então ele fica desbloqueado, chefe. Sim. Aí eles descartam, entendeu? Galerinha, antes da continuidade nesse vídeo, eu preciso passar um recado muito importante pra vocês. Gente, pra quem quer muito conhecer os Estados Unidos, pra quem quer migrar pra cá né, morar aqui, e não sabe por onde começar, chefa, como eu faço? Gente, eu vou deixar um link direto pra vocês clicar e ir direto falar com a empresa Branche Immigrations. Gente, eu vou deixar na descrição, tá? Corre lá, clica no link e vai tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Quem não tem passaporte, já entra em contato. Quem não tem visto, muito importante, clica aqui nesse link e vai lá, tá bom? Ah, chefa, mas eu já tive o meu visto negado, como eu faço? Clica aqui, vai dar certo, tá bom gente? Gente, então é a empresa de confiança, uma empresa que eu indico muito pra vocês, que é a empresa que tá mexendo com todo o nosso processo. Então fica a dica aí, tá bom gente? Clica no link, aproveita, tá? É uma oportunidade, porque lá eles mexem desde passaporte até mesmo processo pra vocês se manter legal aqui, tá bom gente? Então, vai lá, bora. É verdade. Eu vou tentar ligar, esse aqui ó, tá novinho, tá, Beat? Olha lá, emoção da coisa. Essa aqui é tipo uma câmera de zoom, pelo que eu tô vendo. Não é aquelas câmeras de colocar no carro? Câmera não, de carro? Chefa, não, isso aqui tá me parecendo ser uma câmera de zoom, vamos ver se liga. Ó, aqui tem outro ó, bem mais antigo, aí tem dois computadores, lembra que ele falou que um tava funcionando? Só que daí precisa do cabo, né? Chefa, não tem que ir atrás. Aí, aí, ligou? Ligou? Ligou. Gente, olha lá. Aí mexe na configuração. Aí tira a foto. É, aí tá embaçado preto e branco. Caramba, sinistro, velho. Olha lá. Olha lá. Vários padrão de luz, olha. Detói, ele já tinha bateria. Olha lá. Olha lá. Ah, é super macro, ó. É? Olha lá. Meu Deus, é mesmo. Olha a suzeira da minha mão, ó. Olha que eu tô mexendo nos tablets. Legal, né? Por isso que fala magnification, o nome disso aqui, peraí, cara, deixa eu mudar. O nome é magnification, ou seja, magnification é lente, é aquelas lentes, é a lupa. Aquelas lupas chamam magnification. Então ele é feito pra você ver inseto, olha inseto, cabeça. Que legal. Olha lá, tem até LED, ó. Tem LED, ó. Olha o LED, ó. Olha lá as luzes. Esse aí é negócio de... Não é iPad, não, meu filho. É que você muda a luz. Muito legal. E é rápido, ó. Olha lá. Tudo com bateria, hein? Tem outro. O Chapão não mexeu ainda, mas provavelmente deve ligar onde? Ah, Chapo, descobriu. Aqui. Descobriu o quê? Ó, tava no modo macro aqui, ó. Agora no modo normal, ó. Olha lá. Ele meio que aponta pra baixo, né? Olha lá. Aí, aí, aí. Aí aqui dá o zoom, pô. Cara, que bizarro. Que negócio legal, cara. Muito legal. Olha lá, Chapo. Top, né? Então, gente, como eu tava falando, tem esse aqui. O Chapão vai mexer. Eu não sei se o carregador deve ser antigo. Talvez sim. Aí aqui, o do lado que liga, ó. Ele vai ver daqui a pouco que você tá ligando. Esse aqui tá funcionando, ó. Né? Aí tem o relógio, ó. Na etiqueta, fechado, gente. Ó. Tá funcionando. O Chapim tem um desse, mas é outro desenho, né, filho? Você comprou no Walmart, né? Nem uso. Ah, a minhaca aqui, ó. Olha lá, Cristal. Cristal. Olha lá. Isso aqui é melhor que muitas câmeras aí, viu? Você viu? Aí veio essas arminhas aqui. É laser, gente. O chefinho sabe o que é isso aqui. E funciona também, né? Funciona também, ó. Aqui, ó. Só você ligar aqui em cima, ó. Tá vendo? É. Aí, o que acontece? Você coloca no peito. Você coloca no peito. E você brinca de tiroteio. Tiroteio. Cada vez que essa ponta mirar no teu peito, aqui fica vermelho. Vermelho, aham. Vamos ver essa aqui. Aí tem outro, ó. Isso aqui, Moa. Tem três. E os três tá funcionando. Olha lá. Olha lá. Cada vez que coisa aí, você tomou um tiro. Eu não sei como que faz isso aí. O chefinho sabe como funciona. É, o chefinho sabe. A gente não sabe como funciona. Mas isso aqui é tudo a laser. Não é de dardo, ó. É a laser. É eletrônico. E tá funcionando. Aí tem dardo aqui grandão, ó. Tem dardo aqui grandão. Tem nerf grandona. Não sei nem como funciona isso aí. Olha. Essa deve dar uma sabugada, hein, chefe. Eu acho que não é dardo pequenininho assim. Deve ser aqueles dardão. Ah, eu acho que isso aqui é uma espécie de dardo biteludo. Olha, mas essa é uma sabugada, hein. Muito forte. Aí agora tem... É nerf original, ó. Nerf. Nerf original. Tudo de graça, ó. Verdade. Aí, ó. E essa aqui vem até com o dardo já, ó. Nerf também. Essa aqui você puxa. Olha lá, na parede. Ai! E é forte, cara. É forte. Isso é forte, cara. Olha aqui. É muito forte, cara. Essa aqui não precisa puxar, né, amor? Essa aqui, né? É. Essa aqui tá fraquinha. Eu vou ver o que tá acontecendo. Tá vendo? Ó. É a mola. Não, não é a mola, não. É. Pode ser alguma coisa empurrida lá dentro. É? Aí, Fih. Oi, Fih. Isso aqui no olho, isso aqui é problema. Forte, né? E olha o tamanzinho dela. Dá mão, que você vê. Ó. Nossa, machuça. Isso aqui no olho, velho. Olha onde hora que vai isso aqui. Escrevo, minha mão. Olha lá, chefe, ó. Tudo sujo, tua mão, Fih. Olha isso. Dá no olho. Ai, cruze. É. Tá maluco, olha lá. Eee. Olha lá. Já tá mais de meia hora e a bateria nem me encheu, chefe. Isso aqui deve durar, tipo, assim... Olha lá. Dez horas de bateria. Aí. O bom é que ontem mesmo, né? Ele quis ficar no teu celular aí, ó. Tá blitzinha. Tá funcionando. Gente, olha o que eu quero mostrar pra vocês, ó. Esse aqui, ó. Tá funcionando. Vocês viram que eu peguei lá, né? Oi, minha filhota. Gente, isso aqui é um pente chapinha. Ele esquenta, ó. Tá super quente. Eu não vou nem pôr minha mão direita, ó. Porque tá muito... Gente do céu, sério. É um pente chapinha. Eu nunca tinha visto isso. Tá funcionando. Ele tá muito quente. Muito quente mesmo. Cara, top. Tá mais uma coisa funcionando. Agora eu vou dar uma atenção lá pras crianças. Então, galerinha, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Comenta bastante aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal